Fala galera, Valdar XRE, vamos dar início aqui um pouco mostrando aqui da avenida 13 de maio, né, com a ponte de Zinheira, chegando ali na igreja É isso aí galera, vamos mostrar um pouco aqui, ó, a avenida aqui 13 de maio, né, nossa vez Subindo aqui o viaduto da, saindo da ponte de Zinheira, entrando na 13 de maio, né Olha só que legal, passando aqui por baixo da Guanabir, né Pegado aqui à direita você entra para a Guanabir, beleza Vamos continuar aqui pelos 4, 3 quilômetros, em direção a Bezerra de Menezes Aqui em Fortaleza galera, tem a faixa, né, aqui é a famosa praça do Mercado do Ceão, né, Mercado do Ceão Tá vendo a famosa igreja aqui, ó, deixa eu ver se eu acho um canto aqui bom pra... Vamos estacionar aqui, ó Que é complicado galera aqui, viu A famosa igreja e tal A avenida 13 de maio sempre é bem movimentada, né Aqui você em direto você dá acesso a BR-222, a 13 de maio, a 020 Olha só pra grande ali É uns 800 reais e uma multa pra quem passa aqui pelo canteiro, né E é isso aí galera Tá filmando? Tá gravando Termina 13 de maio Galera, no trânsito de Fortaleza, galera, o segredo O segredo é sempre você andar bastante calma, né Porque se você não tiver calma, paciência no trânsito desse, é muito perigoso galera E aquele abraço aí para a borracharia do Grau, né Borracharia Família do Grau, em Parajugu Olha só aí a famosa que vem Passando aqui pela... A avenida da universidade parece Olha só aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aquele abraço aí para todos os inscritos, né, Valda XRE, mostrando aí um pouco do anjeleiro do nosso Ceará. Estamos aqui na Avenida 13 de Maio. Abraçar a Borracharia Família do Grau, né? Borracharia Família do Grau, olha só, galera. Trabalha muito aí, ó. Vende daí aí, jujuba é R$2,00, né? R$2,00 é um negócio desse. Olha aí. Não, só mostrar aqui, galera. É complicado, ó. Ele deixa aí, né? Ele sai lá dali, ó. E vende lá para cá, né? E volta rapidamente, né? Aqueles que querem ajudar, compra aí somente para ajudar, né? É. O saquinho desse aí é por R$2,00, ó. Trabalha aí bem... Trabalha aí bem honesto, né? Bem... Uma forma de ganhar dinheiro. E é show de bola, galera. E ali é para quem vem lá das serras, né? Para quem vem lá do sentido... Serra. Chegando aqui em Fortaleza. E a velocidade, galera, né? Só com R$50,00, viu? A Maurinha aqui das verridas é tudo com R$50,00 km. E é isso aí, galera. Eu já vim até aqui de bicicleta, né? Eu já dei uma boa pedalada aqui de bicicleta, já. Lá na frente vamos entrar à direita para dar acesso a Domingos Olímpicos, né? E aquele abraço aí para borracharia. E a família do grau, né? Vamos ver se dá certo aqui, galera. Fazer... Olha só. O caba é desenrolado. Faz desfila ainda. Os caba aqui estão bem desenrolados e atrevidos, né? Se mexem no meio do trânsito. E aquele abraço para todos os inscritos, né? Do canal Valdar XRE. Juntos vamos conhecer daí o nosso piará. Isso aí é o Lava Jato. É a famosa Rony. Toda original, né? Show de bola. É muito gostoso, galera. O som, né? O som da bota, da Rony, de jota. Tudo é bom mesmo e você fica motivado, velho. É um som gostoso de se ver. Bem legal mesmo. Olha só. A famosa B20. Alguém andou muito por aqui, galera. Deixa aí os comentários. Teve muitas mudanças no trânsito, né? Uma delas aí, as principais, é a velocidade, né? A velocidade, 50km agora. Mas, tem o lado bom e o lado ruim, né? Mas favorece sempre o lado bom, né? Eu, particularmente, eu só ando na calma aqui, né? Só ando na manha. Só que, tem muitos motoristas aqui que vão ter um fio de paciência, né? Se você tá com 50km, ele tá com 60km atrás de você, aluzindo. É bem complicado, né? Vamos entrar à direita, lá na frente. Lá na frente, a gente entra à direita. Lá na frente, a gente entra à direita. Lá na frente, a gente entra à direita. Troquei o telefone, né, rapaziada? Aí, a memória agora é um pouco melhor, né? Lemora aí de 128GB. Dá pra fazer aí uns vídeos bacanas, né? Um pouco grande e tudo, mas... As vezes, pra... As vezes, pra... O vídeo poder ficar completo. Ó, viu? Vamos entrar aqui à direita. Vamos entrar aqui à direita. Aqui é a proximidade aqui de Padre Guerra, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.